Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com a minha continha principal, tá? Tô aqui na minha conta principal de Sensei. E já vamos falar aqui de mais dois códigos que foram lançados, tá? Eu não sei o que vai vir, eu espero que seja bom. Tá? E, bom, deixa o like aí no vídeo, tá? Compartilha esse vídeo aí bastante, porque o último eu não sei porquê, mas parece que o alcance foi cortado, tá? Não pegou a média de view, deve ter alguma coisa errada, eu vou verificar o que é. E muita gente pode ter se prejudicado e acabou não vendo esse vídeo, tá? Então ontem foi postado três códigos, tá? Três códigos novos, então dá uma olhadinha lá que você pode ter perdido. Outra coisa, se caso vocês quiserem comprar gift card, tá? Ou recarguem aplicativos, o primeiro link na descrição, tá? É a Rei dos Cões, tá? Lá é rápido e seguro e você ainda ganha um cashbackzinho aí, muito da hora, tá? Vamos lá. E outra coisa, tá? Se caso vocês quiserem ganhar 100 reais em gift card, eu estou fazendo uma rifa pra ajudar a comprar um celular novo Pra gente voltar a fazer live, tá? No valor de 5 reais. Você, cada número é 5 reais e você concorre a um gift de 100 reais, beleza? É isso mesmo, gift isão brabo de 100 reais. Então vamos lá. O primeiro código aqui é o 100 ceia BR, galera. 100 ceia BR é o primeiro código. E ele dá isso aqui, tá? Agora a gente vai para o segundo código, que é o 100 ceia FR da França. Que te dá o mesmo prêmio também, né? Muito bom, tá? Dois novos códigos aí pra vocês aproveitarem. E eu vou estar fazendo aí as nossas missões diárias, né? Porque, né? A gente precisa delas. Agora se eu conseguir passar dessa fase vai ser da hora. Boa, derrubou todo mundo. Opa, derrubamos um. Ai, não, 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 não. Cura. Será que vai curar todo mundo? Deu tempo. Ih, o cara absorveu lá. Astéreon quando decide tancar... Opa, conseguimos passar a fase. Ótimo, muito bueno. Ó, completamos a fase aqui. Já pegamos esse premiozinho brabo aqui. Vamos mandar umas recompensas aqui. Fazer uma oraçãozinha braba. Aí vamos fazer aquela missãozinha de nível e aumentar a joia. Pronto. Agora a gente vem em... Fazer uma invocação. Um geek. Ok. Vamos aqui. Aí, tem... Bora fazer um desse? Se a gente consegue passar. Aqui. Aqui. Hum... Será que vai esse time aqui? Vamos tentar. Hum, não foi não. E a gente só levou o farelo. Hum, 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 hum. É. Ele levou-lhe o farelo. Agora vamos aqui no coliseu. Uma corrida por ponto. Pronto. Já completamos a missãozinha. E... Toma. Completamos todas as missões. Pegamos nossos premios que temos que pegar. Impressão mínima ou a gente ganhou duas? Foi impressão mínima ou a gente ganhou dois desse? Não, foi só um. Porque aqui eu tenho três. Mas eu juro que eu vi dois, cara. Hum, hum. Um personagem aqui no fragmento. A missão mensal... Vai ficar pra próxima, né? É, então não é isso não. É colocar as missões mesmo. Então... Vamos colocar essa de 30 minutos aqui. Só pra terminar a missão. Pronto. Pegamos os cinco aqui que faltavam. Agora a gente vem... Vamos ver... Não. Já mando o menino fazer alguma coisa de produtivo. Ok. Pego aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra esse menino. Ah tá, gente. Tem uns desses aqui. Hum... Eu tô com oito, né? Vou ver aqui na loja se tem um. Opa. Tem. Ótimo. Compra aqui também. Isso aqui também. E aqui... Eu vou vir aqui. Não. Aqui. E vou gastar, né, galera? Eu não queria ter que gastar. Mas vou gastar... Isso aqui pra pegar isso. Pronto. Pegamos mais um. E agora rezar pra vir um três. Veio cinco. Ok. Também não foi tão ruim. Um dois. Ok. Mais um dado. Dois, na verdade. Cinco. Se vier um. Quase. Três. Três. Ok. Opa. Então eu vou gastar, né? Vou pegar esse dois aqui. Trezentos. Ok. Três. Três. Cinco. E acabou. Uhum. E a gente pegou dez invocações. Né? E já vamos fazer aí. Vamos lá. Se vier um misto, vai ser bom. Uou. Vem. Nossa. Um mu e um alguete. Muito bom. Muito bom essa invocação. Muito buena. Muito buena. E eu acho que eu tenho mais uma... Ó. Já viralizou já. Já virou e eu posso comprar mais um aqui. Mas não vou comprar ainda. Vou esperar. Como é que eu tô aqui de fragmento? Ixi. Trinta e quatro. Mas acho que o meu alguete, meu mu já tá. Olha aí, ó. Agora vamos fazer o mu. Evoluir. Bora ver. Eu tenho esse aqui pra usar. De fogo eu tenho algum? Não. De água. Como é que tá? Também não. Vento. Hum. Também não. Preda. Não. De preda eu vou deixar. Porque eu quero evoluir o Astéreon. É. Então vai ser o... Então vai ser o... Tantantantam. Tantantantam. Olha, eu tenho o Ban. Também. Não. Mas vai ser o de água mesmo. Pronto. Olha o... Humor E aí valeu a pena Então é isso galera Até a próxima, tchau